Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vlog no canal. Após uma semana de ausência, ou seja, uma semana sem jogos, estamos de volta aos jogos, desta vez para o Benfica Campos, no Benfica Famalicão, para a Liga BP. Este é o jogo número 197 e o 38º da época. Carrega, Benfica. Bem pessoal, antes do Benfica Famalicão, vamos votar. Vamos ver o que acontece. Pessoal, já fui votar e agora vamos ver o jogo. Carrega, Benfica. Vindo de atar. Tchau. 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 Obrigado. Estou a trabalhar para o VLOG. É VLOG, seja Youtube, seja Facebook, Instagram... Bora, Gaspar! Bora, Carol! Vai meter o gol! Hoje é gol da Carol! Bora! Boa, está a ouvir a dar a árbitro. Vai Carol! Mete aí o gol! Dá o VAR, dá o VAR! Senhor árbitro, anda lá! Senhor árbitro, anda lá! Não, está a espera! Está a espera! O porcê de fora! Só está a ver se é! É a primeira vez para esta linha! Não, está a espera! Está a espera! Está a ouvir! Está a ouvir? Está buta em cima da linha... E a Sarah Brasil toda indignada! E a Sarah Brasil toda indignada! já apontou os braços foi lá dentro dentro do meio círculo sim, foi dentro do meio círculo dentro do meio círculo por isso acho que é no burgo vai, vai, vai vai, olha ao bar é a primeira vez que eu ouvi a decisão ao vivo é isso é isso é isso Aplausos 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 Costa! Aplausos 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 Obrigado. Mano. Mano. Mano! Mano! Mano, Mano! Abon귀ij 47 002 0 Who vai? Bo �RRR! Hoje é an gol da Luce! Aplausos 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 Agora vai o Negreu. Para Nicole! Para Borcão! Para Dani! Para Laura! Minha banha ou de Engenharia O Nostro Troca geben São 2 anos ele Para Maria Força de Verão Aplausos 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 Fim do jogo pessoal Benfica 2 Famalicão 0 A Ceixa recebeu o prémio de melhor jogadora do jogo de hoje. Vamos ver o que acontece. Uma dicatória, está bem Sofia? Uma dicatória a cada uma. Aí que a gente põe o cabo. Uma dicatória a cada uma. Uma dicatória a cada uma. Próxima. Sofia? Sim. Diz olá ao vídeo. Olá. Como é que se sentiste com o jogo de hoje, Benfica Famalicão? Tudo bem, obrigada. Eu acho que a arbitragem teve muito boa e foi uma boa prestação. Obrigada. Para a arbitra principal do jogo de hoje, Sofia Gama. Fânia, diga olá ao vídeo. Olá. Isto é para o canal do Youtube. Promover o futebol feminino. Não só os jogadores, mas bem promover a equipa de arbitragem. Diga olá e apresente-se. Olá. Lorena Esteves. Olá Lorena. É um prazer conhecer-te. Muito prazer. Estás a gostar de estar na equipa de arbitragem? Estou. Ainda bem. Ok. Lorena. Falta apresentar a Sara. Olá, sou a Sara. Sara Wallace? Sara Gaspar. Sara Gaspar. Ok. É que eu ouvi dizer que a Sara Wallace era a árbitra, daí a pergunta. Claro. Estás a gostar de estar na equipa de arbitragem? Ainda bem. Muito obrigado. Um grande obrigado, equipa de arbitragem. Bem pessoal, já estamos aí para casa após o jogo. Foi um jogo bem disputado. O Benfica-Famalicão foi um jogo bastante equilibrado, em que o Benfica teve algumas oportunidades de fazer o 3-0, infelizmente foram escassas, mas foram muito boas. Também o Famalicão também teve algumas oportunidades para marcar, mas infelizmente não aconteceu. Com isto, mais uma vitória do Benfica e continua na luta pelo tetracampeonato feminino. Agora é cagar as baterias para o próximo jogo. E aviso desde já. Daqui a duas semanas, no dia 19 de Março, o Benfica vai receber o Lyon no Estádio da Luz e eu vou estar presente. Por isso, espero que o resto da época corra tudo bem. E assim, e assim não, e assim, devia ser até da campeão. Já agora, o Famalicão foi a penúltima equipa da Liga BB que eu fui ver. Só falta apenas um, que é o Lanque Vilberdense, que vai ser no dia 27 de Abril. Por isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado e vou gostar-vos quando chegar a casa. Bem, pessoal, já estamos em casa. Vou mostrar-vos a todos o que consegui para a minha coleção. Primeiro a todos começamos com esta fotografia fotografada da Sofia Gama, da árbitra Sofia Gama. Depois, fotografia de Matilde Fidalgo, da federação, oferecida e assinada pela equipa de arbitragem. Depois, esta camisola, respeito vem sempre, está assinada pelas árbitras Sofia Gama, Vânia Almeida, Sara e Lorena Esteves. Esta camisola foi utilizada durante a época passada e também foi utilizada na entrada das equipas algumas vezes. Isso foi incrível. Consegui esta camisola para a minha coleção. Obrigado, Sofia Gama. Bem, consegui esta fotografia do Famalicão autografada. Consegui esta fita de jogo da Rita Dias, do Famalicão. Consegui esta fotografia da Lorena Esteves, a árbitra, que foi a quarta árbitra. E terminamos este vídeo com este cascol do Famalicão, de 1931, autografada por todas as jogadoras desta época. Sim, vocês já podem não conseguir ver, porque o cascol é assinado na parte de trás. Podem ver algumas assinaturas, por exemplo. Bem, foi o meu primeiro jogo de primeira vez em duas semanas. O motivo é porque na semana em que fui ao Estoril ver a seleção nacional, não fui ver o jogo neste fim de semana e também não fui ver o jogo na semana a seguir. Agora, com este jogo, estamos a 3 jogos de antigir, o jogo número 200, esta época. Estamos no jogo de sete e 97. Por isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não te esqueças de deixar o like, subscreve o meu canal, deixe o teu comentário e deixe o teu feedback para poder fazer mais conteúdo. Com estes 3 passos simples, estarás a dar força para o meu canal. Por isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado e vemo-nos no próximo vídeo. Até à próxima!